Música Fala aí pessoal do Ultimate TeamerBR, tudo beleza? Aqui eu falo seu amigo Guilherme Oso, já estou com vocês, mais um vídeo do game Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity, jogo exclusivo para Nintendo 3DS. Estamos aqui com 8 horas e 4 minutos de jogo, 23 aventuras no total, 3 das principais e a V-Wave é Rock. Vamos continuar. A história até aqui. Um Browispio se juntaram ao time e eles vão ver a Great Glacier. A sua pesquisa está quase terminada e assim que estiverem prontos, é partida para a Great Glacier. Bom, a gente tinha que decidir então quem ia para a Great Glacier e quem não ia, né? Vamos fazer um trabalho aqui para descontrair um pouco. Vamos ver... Derrote mentindo. Gostei Ir para o trabalho, let's go all out. Então você quer ir para o trabalho? Sim O portão está aberto, boa sorte. Obrigado Você quer partir? Sim Craglet of Lament, primeiro andar Todo mundo junto Tudo junto e misturado, botão Ai, porque amanhã nós vamos tirar no palitinho Ui Volta aqui, o que você está fazendo lutando sozinho, seu macaco? Ah, mas é um saco de lixo mesmo, né? O pó Verizon chegou ao level 23 Verizon aumentou todos os seus status Eu não posso deixá-lo aqui, derrote Verizon, é que tem mais força Vamos embora Para de se mexer, ô Venipad Vou te deixar em casa Vamos para o próximo andar Craglet of Lament, segundo andar Ok Vamos por cima E fiquem juntos Porcaria É difícil seguir o líder? Sim, quando a gente não tem nenhum é difícil Agora você está morto, cara Nossa, que dano Venipad chegou ao level 17 Todos os seus status aumentaram Menos seu HP, que é ridículo, né? Ah, o HP desse Venipad me dá nojo Vou trocar mesmo esse Pokémon Vou botar de novo o meu Doomspurs Ele pode não ser forte, mas ele é amigão Porque esse Venipad é um saco de lixo imundo Oi, Splubu Beleza, cara Beleza Nossa, tem três ainda É uma gangue A nossa gangue está pronta para vencer É Beyblade Beyblade Ah, Violet RIP Matamos O Verizon roubou meu dinheiro Vagabondou Terezinha Sem me congelar Sui Booker se uniu ao seu time Eu sou o Thor Não Nossa, velho Que maldade Eu só queria participar do time E ser feliz Não, você não pode ser feliz Você nos atacou Agora você vai ter uma vida De desgraçador Nossa, que horror Ai, como eu estou malvada hoje Encontrei a escadaria Vamos embora Craigs of Lament Third floor Heavy Wave Hoje é Rock Rock, Scissor, Paper Ah, usou Protect Que bichice Hora de usar esses ataques de lixo Tem que ser a Venipad, né? Que nem a que eu tenho Uma porcaria Parecia forte Mas na verdade é um Que nem esses Swobats Pelo amor de Deus Nunca vou usar essa porcaria Do seu bate Ai, ataque da defesa Bem-vindos Gui, não existe ataque e defesa Calada Para de me bater Fica paralisado aí, champão Preciso passar um daqueles negócios Pra recuperar meus status Ah, velho Nem vem, encheu o saco De moral, mano Ah, tá, tá Ele congelou E Ryzen acaba com ele Agora eu vou ter que esperar Voltou Acho bom Eu tenho que fazer tudo Nesse jogo Ninguém me ajuda, velho Essas network Até que deu um danozinho legal Tá bom Não é tão inútil Quanto eu pensava Mesmo assim é inútil Tentar ir pra baixo agora E a Venipad roubou 109 Mas não é a minha É outra Porque é tudo ladra É uma família de gatunas Hum, boiolas Venipad é um nome tão bichão É tão cozo Tentar ir pra esquerda Senão a gente pega a bifurcação lá embaixo É, vamos ter que pegar a bifurcação Bradesco Compreto Compreto aí pra nós 10 pilas de gasolina Não dá nada Eu sou Lula Ah, nem, 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 nem Não comece com essas bichinhas De moral Tá aumentando a defesa Que nojo Acho bom Ai, adivinha quem tá fazendo o brete Ó, vamos embora Craigs of Lament 4th floor Quanto andar Vamos pegar todos os itens Pegamos um Elixir E um Orbi Eu detesto esses pokémons de gelo e mundos Bate nele, Verizon Mostra quem é que manda Nossa, ele não morre Ah, ele tá usando Endure Era por isso Endure permite que ele não morra no próximo ataque Ele fica com 1 de vida Mas ele não morre É uma skill desgraçada Serve só pra gel É inevitável Mas é bom pra tancar Vou tentar aqui por cima Achei Era o quinto andar do nosso desafio, né? 5th floor 5th floor Blum, blum, blum Não, não é Acho que eu me enganei Tu é no sétimo Tem que derrotar um Um mintino, né? Aleluia Uma visão de level 3 Tava cansado dessas nubis de level 2 Agora sim É tão barra pesada que nós temos até um baú Select all Depositei todos os itens Vamos só pegar algumas coisas Tipo Um max elixir Uma hill seed E uma life seed Acho que no mais é isso que eu preciso Vamos lá Vamos pra cima do inimigo Você está pronto? Sim Não, eu disse que sim Yes Craigs of Lament 6th floor Não, não é nesse também Mas a minha vida é uma prostituição Cara, sabe muito bem que esse ataque de ghost é inútil contra mim Tu sabe que ataques elétricos não funcionam Então por que eu te matei? Calada Eu quero meus bolinhos Isso não é hora de comer bolinhos É hora de enfrentar aquele saco de lixo que está me dando um trabalhão pra chegar até ele Cara, eu vou matar em um hit Vocês vão ver Eu vou destruir aquele mentino Os minions sempre dão mais trabalho pro chefe Rato de ferro, velho Não adianta aumentar tudo Eu mato o gol E ganho dinheiro ainda Nossa, como tá dando grana essa dungeon Pelo amor de Deus É 107, 87 123 24 Não, 24 não Calada Vamos, pessoal Eu tô ficando entediado Acho bom Espero que esteja nesse andar Craigs of Lament 7th floor O cara não mora Se esconde Também não Mas que Botão de trem Ai, para de usar esses ataques nojentos Né, Veniped Protect não Cara, já falei Vai encher o saco de outro Tô de olho no senhor Todos vermes imundos Chegou a piscar, né A minha imagem aqui Que susto, cara Acho que eu tinha morrido Claro, porque tudo fica preto quando você morre, não sabe? Vamos, pessoal Peguem eles Ah, beleza A Mavir Eyes tá do outro lado Que legal Tudo que eu precisava Bom, recuperei minha velocidade normal Pelo menos ela vai explorando Se bem que se fosse revelando o mapa, seria útil Mas como não aparece nada Ela só vai limpando mesmo Não, eu não quero mandar um subate É inútil Vai embora Dinheiro Vou ter que dar toda a volta aqui Fui pelo caminho errado Noventa e nove latas de ração Noventa e nove latas de galinha Eu acho que o caminho da Verizon que ela tá limpando é o certo Eu tenho uma certa sensação que é isso Ela tem um certo perfume Direita Direita, vamos ver Na direita nós temos o Domingão do Faustão Achei Nunca fui tão longe, velho Prax of Lament Eighth floor Décimo andar já Vamos passar mil anos aqui Ai, não me acerto com esse veneno Vamos pro nono andar Parece que alguém está à frente Quer ir? Sim Cheguemos Atenção Atenção Esse céu é o desafiante Vamos ver o poder dos pokémons do Geoss Ah, eles tem quatro também Esses então ataques de boiola não funcionam comigo, cara Sinto lhe informar Não adianta a Heartstamp Botam neles, vamos Façam alguma coisa Vai, Pikachu Boa Pikachu chegou ao level 18 Esse pokémon vou te aprender a um novo movimento Que é Electro Ball Ah, se torna mais forte Se você é mais rápido que seu oponente Beleza, vamos testar Yes Pikachu esqueceu teu Weep e aprendeu Electro Ball Muito bom Um ataque no meio da batalha Isso pode ser útil Isso aí, vão matando um por vez O Shawwatch chegou ao level 18 E ganhou todos os seus status Faltam dois, pessoal Os dois mais fortes, mas faltam só dois Vamos pra cima Causou Protect Really? Morra Vamos então finalizar este covarde Receba, joga do trovão Ih, agora ele vai me fazer usar esse movimento o tempo todo Que maldito Que maldito, cara Eu queria paralisar ele, mas não vai dar Mas agora tá paralisado, já era Perdeu, Playboy Receba Morra ceia, seu viadinho Ah, para de apelar Venci Ha Você derrotou o líder Gyoz, time Gyoz venceu Great job Ha, vocês tinham alguma dúvida que a gente ia ganhar? O que seria ele de sair? Sim Vamos embora Deixa o dinheiro aí Eu não preciso dessa mixaria Escabou do dungeon Adventure results Nice job Nossa, que inimigos perigosos Mas obrigado por lutar comigo Eu vou te dar isso como recompensa Recebeu 350p Precious Branch Reflective Alloy Sleepy Seat Recebeu 100 Paradise Points Muito bom Bom pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Pokémon Mr. Doom Geist to Infinity Jogo aí Exclusivo para a Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixe um like Adicione os favoritos Se você gostou do canal Curtiu o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui